Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês o mistério de Listerdale. Eu quero contar aqui umas curiosidades que estão neste livro sobre os diários secretos de Agatha Christie. O livro vai dizer que se a gente pegar uma peça de teatro por mês da autora, nós levaríamos dois anos para ler todas elas. E se a gente pegar uma obra literária dela por mês, nós levaremos quase sete anos. Você já imaginou levar nove anos para conhecer a obra completa dessa autora? E o ano de 1934 foi um ano super produtivo. Agatha estava com 44 anos, casada com seu segundo marido desde 1930. A sua filha Rosalind já tinha 15 anos. Então ela teve uma produção naquele ano intensa. Tanto que ela publicou, além de O Mistério de Listerdale, ela publicou também O Detetive Parker Pine, Por Que Não Pediram a Evans, Retrato Inacabado, sob o pseudônimo de Meryl West McCotty e Pasmin, Assassinato no Expresso do Oriente, um dos melhores livros da nossa autora. Em O Mistério de Listerdale, a gente vai ver que ele não foi escrito naquele ano, mas foram reunidos vários contos escritos na década de 20 e na década de 30 para essa edição aqui. Então o livro, que foi publicado em junho de 1934 no Reino Unido, ele reúne 10 contos. Esse livro, ele chega a ser até raro, viu pessoal? E por que que eu digo que ele é uma peça rara? Porque gente, aqui no Brasil ele foi publicado pela editora Edi Ouro na década de 60. Então ele ficou em catálogo por dois anos. Depois não fizeram mais esse livro. Então para você encontrar uma tradução aqui brasileira, né? Na língua portuguesa, você vai ter que ir num cebo e tentar buscá-la na década de 60. Ou então você comprar em outra língua, por exemplo. Eu sei que tem na Espanha, que é o caso do meu, ele veio de Barcelona, minha irmã que me trouxe ele, e ele também tem em Portugal. Mas vamos agora falar um pouquinho sobre esses 10 contos. Bom, o que que se fazia naquela época, né? Se juntava contos que a Agatha já havia publicado em revistas, se organizava uma coletânea e ó, a editora lançava. Então foi assim que eles fizeram. Nesse ano de 1934, eles reuniram dois contos que já tinham sido publicados em Testemunha de Acusação e Um Acidente e Outras Histórias. Então eles reúnem contos desses dois livros e juntam com outros oito e publicam aqui. Depois de um tempo, quando param de fazer a reedição dessa obra, eles pegam alguns desses contos, adicionam outros e colocam na Mina de Ouro. E a Mina de Ouro, ela vai ser publicada somente em 1971. Por isso que eu digo que esse aqui, ó, é uma obra rara que a gente tem que cuidar e valorizar. Mas essas histórias que estão aqui, eu já contei no canal, gente. Como a gente já vem falando há algum tempo aqui, as editoras vão reorganizando e vão apresentando novamente os mesmos contos, misturando de um livro com o outro e fazendo uma nova cara, uma nova roupagem. Então hoje eu vou relembrar esses contos aqui pra vocês, né? Eu espero que vocês gostem. Quem tem me acompanhado aqui sabe que eu já contei em outras oportunidades, porque todos eles aparecem aqui, ó, nessas três publicações. Vamos lá comigo então saber quais são as histórias que estão aqui em O Mistério de Lister Day. A primeira história que é a que tem o título do livro, né? Vai contar de uma família, de uma mãe já na faixa etária dos 50 anos. Ela tem dois filhos, um rapaz e uma moça. Ela era de uma classe média, mas ali tá passando por sérios problemas financeiros, tanto que o conto já começa ela fazendo os cálculos pra tentar ajustar ali o orçamento apertado da família. E a filha, ela está enamorada de um rapaz. A moça gostaria muito de levar o rapaz pra tomar um chá, pra visitar a mãe. Só que as condições da casa são precárias e a mãe tem muita vergonha de toda aquela situação. A mãe sabe que é importante, né, a casa ser bem apresentada, né? Eles estarem, assim, num nível socioeconômico um pouquinho melhor pra que esse rapaz possa disposar a filha. Então, ela vai em busca de um aluguel, de uma casa. Ela encontra um chalé, uma casa linda, muito bem cuidada, maravilhosa, por um preço, assim, ó, irrisório. Que ela chega até a duvidar como é que pode uma casa, naquelas condições, estar sendo alugada por um preço tão baixo. E o rapaz, então, que está mostrando a casa, diz que o Lorde, proprietário daquela residência, ele quer alguém que define o trato, que cuide muito bem da sua mobília, né, do seu imóvel. E aí, lá pelas tantas, a gente vai descobrir que, na verdade, o Lorde, né, ele foi apaixonado por uma moça, ele ficou viúvo e ele tá sozinho e ele vai se apaixonar por essa mãe, por essa mulher madura, né, que tem esses dois filhos já adultos. Então, aí vai ter um novo casamento, essa família vai se reorganizar novamente e vai ter um finalzinho feliz. Uma coisa interessante nesse livro é que, lembrem, Agatha já estava casada com Max, o seu segundo esposo, por quatro anos. Então, a gente vai ver aqui muita sensibilidade, muitas questões aqui românticas nesses contos. Sempre vai ter, assim, uma pitadinha de amor, às vezes voltada pro drama, outras voltadas pra um final feliz. E aqui a gente vai ter, então, na primeira história, no primeiro conto, um final feliz pra essa família. O segundo conto, A Moça do Trem, eu também já contei aqui, e é um romancezinho bem bonitinho. O George, ele tá lá, sentado no trem, quando entra, fugindo, uma moça chamada Elizabeth. Ela pede ajuda pra ele, pede pra que ele a esconda. Ele coloca ela embaixo, assim, do banco, num compartimento. Um homem abre a porta e pergunta onde ela está. E aí o George faz toda uma encenação, dizendo que horror, como é que pode alguém entrar no trem, no vagão dele, assim, começar a questioná-lo. Que ele saia dali imediatamente. E a moça diz que tava fugindo daquele homem, entrega um pacote, que é uma aliança de casamento. E pede pra que ele fique muito atento com um homem que tá, por acaso, passando na janela, né? Tem todo um ar de aventura ali, muito legal esse conto. O George vai atrás daquele rapaz, descobre que tem toda uma quadrilha. E no final das contas, aquela aliança não era da Elizabeth. Ela tava levando as alianças do casamento do seu irmão com uma amiga, que estavam sendo proibidos de casar. Então, esses jovens enamorados, eles acabam se casando em segredo. E ela tava organizando e tentando ajudar esses noivos. E claro que no final, ela vai ficar com o George. Muito bonitinho, um finalzinho feliz, uma história de aventura. Vale muito a pena ler. Uma canção de Seis Shellens, ou a canção da Moedinha, já apareceu aqui nesses dois livros, né? E é uma história meio que investigativa, porque uma moça chamada Madalene, ela vai atrás de um senhor, né? O senhor Eduard, pedindo ajuda. Ela junto com o irmão, né? A cunhada, mais um outro integrante da família. Os quatro moram numa casa. E ali a tia deles, que sustentava, que assim, apadrinhava todos eles, ela acaba sendo morta, assassinada. Ela tinha dinheiro dentro de casa e alguém matou, só que a porta estava trancada, né? Não tinha sinais de arrombamento. Então, apesar da polícia não ter conseguido descobrir quem foi que golpeou a senhora, né? Quem matou a velha, os quatro se sentiam muito incomodados, porque um suspeitava do outro. Já tava um clima pesado na casa, eles tinham também uma governanta. E aí ela foi pedir ajuda pra esse senhor. Ela pede, por favor, se ele pode descobrir o que foi que aconteceu, porque ela sente que tá tendo um clima entre eles e que eles já não estão conseguindo mais sobreviver ali naquele espaço, nutrindo já uma desconfiança uns sobre os outros. O senhor Eduard, ele vai até lá, ele começa a entrevistar todos os integrantes da casa, inclusive a governanta, e ele vai acabar descobrindo que quem matou a velha foi o filho da governanta. O filho toca a campainha, a velhinha vai lá abrir a porta, quando o filho, que é um mau elemento, um mau caráter, já tinha sido preso por duas vezes, vê a quantidade de dinheiro que estava em cima da mesa, porque a velha tava organizando ali pra pagar as despesas do mês, ele golpeia a velha, que acaba morrendo, e rouba o dinheiro. E a governanta, que era uma boa pessoa, mas que na hora ela fica sem saber o que fazer, ela resolve trancar a porta por dentro, finge que o filho não apareceu, não conta nada pra polícia, numa forma de protegê-lo, né? E aí, então, acaba recaindo todas as suspeitas sobre os outros integrantes. Mas aí, o senhor Eduardo vai até lá e consegue resolver esse mistério. A bravura de Eduardo Robson é um rapaz que é pobre, né? Ele entra num concurso e ele ganha um dinheirão. E ele sempre quis ter um carro esportivo, daqueles bem chiques de rico. Só que ele fica pensando, ai, a minha noiva, a Maldi, não ia deixar, ia mandar economizar, ia mandar fazer isso. E no início, ele até achava bom a noiva ser tão econômica, assim, pra não dizer, ó, mão de mulita. Aí, ele pega aquele dinheiro e diz assim, olha, nem tava no meu orçamento, eu nem tava contando receber essa bolada, eu vou realizar o meu sonho e vou comprar um carro. E ele compra um carro, ele estaciona no alto de uma colina, ele desce pra dar uma olhada na paisagem, né? E quando ele retorna, o carro dele tinha sido levado por outra pessoa e tinha ficado num lugar, um carro muito parecido. Tanto que ele entra achando que era o carro esportivo dele. Mas quando ele coloca a mão no porta-luva, ele descobre ali um colar de pérolas. E aí é que vai começar toda a aventura. Porque ele vai se envolver com um grupo de jovens que simula roubos um do outro. E aí, quem descobrir primeiro quem roubou e como é que foi, ganha a aposta. Então, ele tá de posse daquele colar, ele vai se envolver com essa turma, vai acabar devolvendo o colar, claro, né? E aí, ele volta pra noiva e diz, chegou daquela coisa dela ficar mandando, dela ficar economizando e decidindo as coisas. Que o homem da situação ali é ele, e é que ele quem vai decidir tudo. E aí, os dois se abraçam e terminam juntos, né? O conto Jane procura um emprego é aquele de uma moça, né? Que tá atrás de um emprego, vê um anúncio bem específico no jornal que procura uma moça de 1,65m, né? Morena, magra, de boa aparência, tatatã, tatatã, tatatã. E aí, ela vai, ela tem que se fazer passar por uma condessa, uma pessoa da alta sociedade, porque essa moça, ela está sendo ameaçada de sequestro. E ela vai, só que é tudo assim, uma armação de uma quadrilha que quer fazer um roubo e colocar toda a culpa, a responsabilidade, nas costas da Jane. A sorte da Jane é que um rapaz, que é filho de um sapateiro, observa que entra uma moça calçando um número de sapato e volta outra moça, muito parecida, mas com um tamanho do pé diferente. E aquilo deixa ele bem intrigado, como ele vive naquele ambiente de sapataria, ele resolve ir atrás. E é ele que acaba descobrindo o golpe dessa quadrilha, salva a Jane, né? Um inspetor de polícia que está por ali, acredita na história dos jovens e esses dois vão acabar ficando juntos. Um domingo frutífero vai trazer a história de um casal de namoradinhos. Eles estão fazendo um passeio de carro, param na frente de um vendedor, compram uma caixinha de morangos e cerejas e ali dentro tem um colar de rubi. E aí começa toda a trama, eles acham que eles estão com uma joia roubada, porque essa joia é anunciada nos jornais que de fato foi roubada. E aí começa toda uma trama ali, uma investigação, até que no final eles vão descobrir que tinha uma campanha publicitária, que quem comprasse aquelas cerejas, aqueles morangos, ganharia o tal do colar de rubi, mas que na verdade era falso. Tudo é esclarecido e os dois ficam juntos e a moça, muito orgulhosa, ainda fica desfilando o seu colar de rubis por aí. O conto A Aventura de Anthony Westwood já tinha aparecido aqui, tanto em testemunha de acusação quanto um acidente e outras histórias. Esse conto vai trazer o personagem, o Anthony, ele tem que escrever ali um mistério, uma história. Ele está parado na frente da máquina de escrever e a folha em branco só está lá o título, O Mistério do Segundo Pepilo. Ele acha até que é um título muito bom e ele está lá, mas as ideias não vêm, não vêm, até que toca o telefone e é uma moça que diz Amor, por favor me ajuda, eles estão querendo me pegar, venha, o Boris, tome cuidado. E ele fica todo intrigado com aquilo, ele tenta dizer que é engano a chamada, mas aí ela explica onde é que fica o lugar e ele vai atrás. Não tem nada a perder, ele está mesmo precisando de inspiração para escrever a sua história. Quando chega lá, tem uma moça bem linda, bem bonita, só que ele não a conhece. Nisso chega a polícia dizendo que pegaram o Boris, que pegaram a quadrilha e o rapaz, não, meu nome é tal, eu não sou Boris e aí ele tenta se livrar daquela enrascada. Para a polícia acreditar, ele diz que vai levá-los então até a casa dele para que possa mostrar os seus pertences, as suas coisas, seus documentos. A polícia vai, só que nisso, gente, eles dopam o homem e roubam tudo da casa dele. Na verdade, esse senhor, o escritor, ele cai num golpe de uma quadrilha que aquela moça também estava envolvida. E aí ele até no final, quando ele consegue se salvar ali, acorda, ele acaba achando graça em toda aquela situação e vem a inspiração, então, para o seu próximo livro. O conto A Mina de Ouro é aquele que o sobrinho resolve se dar um dia de folga e ele vai até o tio e diz que ele está cansado de trabalhar, que ele está precisando de uma folga e que naquele dia da semana ele não vai trabalhar. O tio, que é milionário, fica furioso e pensa quem que ele é, que não existe isso de se dar folga no meio da semana numa jornada de trabalho, que ou ele vai trabalhar ou então pode esquecer ele vai ter folga para o resto da vida porque o tio vai demití-lo e vai inclusive tirá-lo do testamento. O jovem resolve que vai sair mesmo para passear que não aguenta mais aquela situação do escritório, não trabalha. E aí ele acaba encontrando uma moça, uma moça muito fina, muito rica, se envolve com ela durante uma tarde de aventura e aí ela diz que se ele se ajoelhar na frente dela e pedi-la em casamento ela aceita. Mas ele diz que jamais, que nunca ele vai se ajoelhar na frente dela. E os dois estão ali no carro e ela diz mas George, realmente você não vai se ajoelhar aos meus pés e ele jamais, nunca vou me ajoelhar aos seus pés. Só que ele acaba escorregando numa casca de banana e cai de joelho na frente dela. E aí ela bate palmas e diz muito bem, agora eu caso com você. E foi tudo uma armação do rapaz. O rapaz providencia aquela casca de banana para que ele possa cair de joelho na frente dela sem que ela perceba que ele fez de propósito. Isso tudo para poder casar, desposar e ó, ficar com tutu com o dinheiro que ela tem. No conto A Esmeralda do Rajá nós temos ali o personagem James. ele está enamorado de uma moça só que ela participa de um grupo de uma alta sociedade e ele é mais simples mais pobre ele não tem dinheiro não tem recursos para acompanhar os restaurantes as festas as viagens que a namorada dele e o grupo de amigos faz. Então eles vão até a praia e ele não está hospedado no mesmo hotel que esse grupo está. Todos trocam de roupa nas cabines do hotel para poder ir até a água do mar e ele como ele não está hospedado naquele local ele tem que ir numa cabine pública num banheiro público e a fila é imensa tem muitas famílias ali que estão aproveitando o dia de praia e ele está demorando muito ele está vendo que a namorada está se divertindo com os amigos e ele está ficando para trás então ele vê que tem ali uma cabine privada ele chega sorrateiro entra rapidamente tira sua calça coloca a roupa de banho e vai quando ele volta para se vestir novamente ele pega uma calça errada e quando ele coloca a mão na calça tem uma esmeralda tem uma pedra famosíssima valiosíssima que tinha sumido desaparecido e a polícia está atrás dessa pedra quando encontra ele segurando o objeto o policial pede para devolver a pedra os dois estão caminhando em direção à delegacia quando o James se dá conta que aquele homem não é policial coisa nenhuma na verdade ele é o ladrão e foi ele que roubou a pedra e colocou naquela calça velha aí o James segura a mão dele começa a gritar chamar ali pelos policiais eles estão bem próximo de uma delegacia então todo mundo se aproxima descobre que aquele que estava fingindo ser policial na verdade era o mordomo do dono da casa onde o Rajah estava hospedado ele é preso e aí esse jovem que era o que estava ali a namorada da menina o James ele acaba sendo chamado para almoçar com o Rajah e ele deixa a namorada de lado e vai curtir a sua vida o último conto do livro é o canto do cisne é sobre aquela soprano ela canta maravilhosamente bem e ela quando era moça na sua juventude ela era apaixonada por um rapaz que foi ali preso por causa da máfia por causa de tráfico de drogas ela pede por favor para que alguém interceda por ele mas esse outro homem que também cantava acaba não ajudando e aí o seu namorado ele acaba sendo preso acaba falecendo e ela fica assim muito sentida ela tem uma voz maravilhosa ela canta uma ópera chamada tosca que fala exatamente sobre esse amor que é perdido que é roubado agora que ela está famosa ela é chamada para cantar numa propriedade privada e por acaso ela vai fazer parceria com aquele homem que não ajudou o seu namorado traficante e ela quer se vingar daquele homem porque por causa dele por ele não ter ajudado a salvar o seu amante ela acabou perdendo o amor da sua vida então ali durante a apresentação da tosca ela acaba matando esse homem isso tudo é descoberto depois pela polícia e termina assim ela satisfeita por ter se vingado apesar de saber que está sendo presa e que vai terminar os seus dias na prisão com isso nós terminamos os 10 contos aqui eu relembrei todos eles para vocês num post rapidinho só para vocês saberem então do que se trata essa publicação o mistério de Listerdale que foi publicada em 1934 mas que agora não é mais reeditada pelo menos a princípio ela segue então com uma publicação antiga quem tem tem quem não tem não vai ter mais mas vai encontrar os mesmos contos em outros livros como a mina de ouro um acidente e outras histórias e também em testemunha de acusação se você gostou peço que você deixe aí um joinha um like faça um comentário para mim porque tudo isso ajuda a crescer o nosso canal e eu vou me despedindo por aqui desejo para vocês um abençoado domingo e a gente se vê na próxima história um beijo grande fiquem com Deus e até lá tchau tchau oi 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 tchau